Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. Hoje eu trouxe pra vocês um bolo neon, mas eu trouxe um ganache cake, tá? Eu tenho aí um bolo de 15 cm de giômetro por 10 de altura, massa branca manteiga da Mari, recheio de chocolate. E eu fiz uma ganache de leite de coco com cobertura fracionada meio amargo, tá bom? Teve uma vez que eu fiz, mostrei aqui pra vocês, foi com cobertura branca, dessa vez eu fiz cobertura meio amargo. Tingir com corante em gel na cor preta. A ganache, gente, ela é um pouco diferente do chantilly, porque ela não tem aquela dificuldade, né? Não existe aquela dificuldade em tingir, ela tinge bem facinho. Como eu ia trabalhar com preto, eu resolvi então trabalhar com a cobertura fracionada. Alisei o meu bolo, deixei as esquinas imperfeitas, fiz o aspiral e eu vou trabalhar com o estêncil, tá? Então é só você pegar o estêncil e começar depositando a ganache. O ideal é que ela esteja um pouquinho mais molinha pra ela penetrar bem aí nos buraquinhos onde tem que penetrar, pra ficar bem certinho. Coloca a ganache, dá uma alisadinha, ou com essa espátula com cabo, ou com raspador de chocolate mesmo. Dá uma alisadinha pra ela ficar bonita, retinha, tá? E fica muito bom e é muito fácil. Antes de eu colocar o estêncil na minha ganache, no meu bolo, melhor dizendo, eu deixei o meu bolo secar. Não precisa colocar na geladeira nem nada, tá? Essa ganache seca bem rapidinho, aí sim eu aplico o estêncil. Gente, aqui embaixo, no box de informações, tem o link pra compra do meu curso online, que está com 50% de desconto. E o WhatsApp pra compra do curso presencial, que acontece em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, tá bom? Bom, eu já fiz, já tive uma experiência de pintar um bolo neon com o corante em pó diluído. Esse corante é um corante neon, tá? O que que significa neon? Neon é aquele que ele vai reagir na luz negra. Não é no escuro, gente. É lá na luz negra. E eu vou mostrar isso pra vocês. Já mostrei no último vídeo que eu fiz de bolo neon, qual é a luz negra que eu uso. Dá uma olhadinha no vídeo anterior a esse, que eu mostrei lá direitinho. Então, dessa vez, eu preferi trabalhar com o corante em pó sem diluir álcool de cereais. Então, eu fui dando algumas batidinhas aí, né, pra poder ficar... Por quê que eu fiz isso? Porque eu queria que o meu bolo já ficasse bonito, mesmo sem que a luz negra estivesse ligada. Então, como o corante, quando ele tá em pó, ele fica um pouco mais vivo aí no preto do que quando ele tá já diluído, eu preferi fazer com ele em pó, porque aí, quando o meu bolo não está com a luz negra colocada nele ainda, né, ele só tá ali enfeitando, sem luz negra nem nada, ele já vai tá bonito, porque as cores vão estar bem vivas. Vocês me perguntaram também como que faz, né, com essa luz negra. Bom, tem duas opções. Você pode ter a luz e emprestar pro seu cliente, né, pra ela ficar ligada ali, virada pro bolo, que é bem legal. Ou também, se o cliente vai fazer uma festa neon, geralmente as outras coisas também são neon, e a decoradora já tem uma luz negra voltada pra mesa da festa. Então, se o tema da festa é neon, né, eu acredito que a decoração já tenha que ter a luz negra ali preparada pra reagir com as coisas que tem neon na festa. Caso não tenha, você pode emprestar, assim como você empresta tábua e tudo mais, você pode sim emprestar ou alugar a luz negra pro seu cliente, tá bom? Aí você deve estar se perguntando, Ah, Mari, mas eu que sou confeiteira, eu vou ter que ter a luz negra na minha casa? Gente, a luz negra, nesse caso, ela é importante até pra você divulgar o seu trabalho, até pra você ter um portfólio, e o neon tá muito em alta. É uma coisa que é muito provável que você não use apenas uma vez, que você use várias vezes. Então, eu acho que é um investimento que vale a pena, porque não é caro. Eu mostrei aí pra vocês, se vocês darem uma olhadinha lá no Mercado Livre, não é muito caro, tá? Eu acho que vale a pena investir. Gente, depois que eu limpei aí pra não voar pó pra tudo quanto é lado, eu peguei o meu soprador térmico e dei uma aquecidinha muito, muito, muito de leve na minha ganache. Se você aquecer demais, essa parte do extenso vai virar uma meleca e não vai fazer desenho nenhum. Então, é uma aquecidinha de leve, só pra ficar bem bonitinho. E aí, eu retirei o meu extenso, gente. Então, assim, vocês podem ver. Algumas partes aparecem mais, outras partes aparecem menos. Mas, mesmo sem a luz negra aí, mesmo que não esteja no escuro, eu já consigo ver o meu desenho e o colorido no meu desenho. Agora, essa parte, eu acho que é uma parte, gente, fica tão lindo isso daí. Os nossos respingos. Aí, sim, diluí o meu corante no álcool de cereais. E fui fazendo aí os meus respingos com o pincel. Ao redor do bolo, na parte de trás e na parte de cima do bolo. E fui aproveitando pra ressaltar com o corante diluído algumas partes que eu achei que ficou muito fraquinho, né? Com o corante em pó. Então, eu fui ressaltando aí as partes que eu achei que ficou um pouco apagadinho. Eu fui ressaltando com o pó diluído aí no álcool de cereais. E vocês estão preparados pra ver o resultado? Gente, olha só isso aqui. Pode acender a luz. Gente, olha que maravilhoso! Como vocês viram aí no início, ele no escuro, você nem vê o bolo. Mas quando a gente acende a luz negra, fica maravilhoso. Olha como que reage. Aí, como vocês estão vendo agora, eu estava com a luz acesa e a luz negra ligada. Então, a gente já consegue ver muito bem, né? A reação aí do corante com a luz negra. Agora, olha a diferença no escuro. Então, quando você junta a luz negra com o escuro, o resultado é maravilhoso. E eu posso garantir a vocês que a câmera do celular não consegue pegar com tanta fidelidade a beleza que fica esse bolo. O tanto que ele reage, o tanto que ele fica brilhoso e bonito. Eu amei mais uma vez ter feito. Achei, gente, ai, particularmente, achei que ficou maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado demais dessa ideia. Amei muito ter feito. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se não segue a gente no Instagram, é arroba Mundo Doce da Mari. E se não participa do grupo e da página do Face, é Mundo Doce da Mari também. Um beijão pra todos e até um próximo vídeo. Tchau! Tchau!